A demonstração do significado da Amazônia para o Brasil e para a América do Sul é inquestionável. E a importância do equilíbrio dela no significado do clima planetário também é inquestionável. Agora, para além disso, ela é o maior banco de biodiversidade da Terra, incomparável. Lá estão as maiores reservas dos remédios que podem nos curar, das microcriaturas que podem nos ensinar milhões de sabedorias e de ciências. Lá estão raízes que escondem até o dia de hoje verdadeiros milagres que nós precisamos aprender. Lá estão as criaturas que muitas delas, milhares delas, nunca foram nem catalogadas por nenhum catálogo científico da Terra. Em outras palavras, aquilo é um tesouro infinitamente maior do que o pré-saldo, do que isso tudo que você mede por valor monetário e que é esgotável. Daqui a poucos anos já é ultrapassado. Nós estamos começando a explorar algo que o mundo avançado quer descartar. Vai acabar, porque tem prazo para ser usado e pode haver até o prazo para ser proibido, para ser banido dentro de alguns 15 anos, eventualmente. E na Amazônia os valores não têm nenhum significado comparável, são de natureza imponderável. O que está ali não tem nada a ver. Agronegócio passa a ser bullying de menino, perto da riqueza que se está destruindo. É como quem destrói algo de um valor incomensurável. É como na UTI você destruir um aparelho de oxigenação do paciente ou de alimentação intravenosa do paciente, seja como seja, mantendo-o vivo, porque você precisa desligar um pouco a tomada para checar as coisas no seu laptop. A loucura que nós estamos fazendo é, sem exagero, semelhante a uma idiotice dessa. A gente está deixando algo que carrega o significado da vida. E não só de uma vida individual, mas da vida planetária. E para não ser a planetária, já que brasileiro hoje em dia não se interessa por nada que não seja Brasil. brasileira, sul-americana, a gente vai lá e desliga essa tomada porque a gente está precisando ligar um laptop para jogar um game virtual de matar pessoas lá na casa do Carvalho. É uma loucura o que está acontecendo e só Jesus na causa para nos salvar dessa insanidade. Jesus, é contigo mesmo que contamos, é com a tua sabedoria e é com a tua intervenção. E são com os teus anjos de proteção da natureza que tu criaste. Eu peço que tu manifestes aquilo que nós conseguiremos discernir como tua soberania, nos salvando dessa hora de tanta ignorância, de tanto obscurantismo, de tanto ódio, de tanta divisão, de tanta hostilidade, de tanta impaciência destrutiva e homicida entre nós. Deus, eu te peço em teu nome, amém.